A UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, desenvolve um projeto de extensão denominado Cuidar, que trabalha na promoção da saúde com foco na prevenção ao abuso de álcool e outras drogas nas comunidades indígenas de Dourados. A gente faz um trabalho social, democrático, inclusivo aqui na Reserva Jaguapiru. Para a Gisselma, criar o vínculo, confiança e respeito são as chaves para que o desenvolvimento do projeto crie raízes e gere resultados. As parcerias também fazem com que as ações alcancem seus objetivos. Esse trabalho que está sendo o que vocês estão vendo aqui está sendo desenvolvido junto com a promotoria pública, com o promotor João Linhares Júnior. A gente conseguiu construir a sala de aula da Inandesifloriza, numa parceria muito grande, muito forte, durante todo o ano de 2023. Respeitando e incluindo os costumes da comunidade, o projeto Cuidar desenvolveu uma tarde de comemoração das festas de fim de ano na Casa de Tradições Indígenas Inandesifloriza, na aldeia Jaguapiru. As crianças foram recebidas com cachorro-quente e refrigerantes, além de receberem, claro, os brinquedos. Houve dança e apresentações culturais, uma troca de conhecimentos. A gente traz o que a gente sabe, a gente traz a nossa vontade de ajudar e eles ensinam muito mais. Então, acho que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E está sendo, posso dizer para você, para mim pessoalmente, está sendo muito enriquecedor. Eu acho que eu cresci muito como ser humano. O projeto também é desenvolvido em associações e diversos pontos das aldeias Jaguapiru e Bororó.